Bom dia, flores do dia! Iniciando mais um vídeo aqui pra vocês. Estamos com a minha maravilhosa. O cliente está tentando estacionar, então não vou pedir pra ele falar com vocês agora, porque estamos chegando onde? Aqui na zona cerealista. Falei pra vocês que eu ia abastecer os meus potinhos, então vou mostrar pra vocês a loja, tudo certinho, que eu sempre compro na mesma loja. Então, bora! Bom, gente, cheguei aqui na loja. Eu vou deixar o endereço aí na tela, tá? Na loja que eu compro. Aí eu vou pegar a castanha aqui pra fazer meu mix, tá vendo? Aí tem de vários preços, tá vendo? 51, 39, 47, 59. Isso é o quilo, tá, gente? Aí castanha de caju, tá vendo? 75, 79. Essa aqui de 50, só que ela é menorzinha. Aí eu levo sempre castanha, nozes, né? Vou mostrar ali pra vocês depois o que eu pego. Pego também com a pasta. Eu mostro pra vocês, meu mix. Já mostrei aqui no canal, mas como eu vou fazer de novo, eu mostro pra vocês. Tá vendo, ó? É assim. Aí aqui do lado, aí aqui tem uns temperos, tá vendo? Ó, o Ana Maria sempre compra aqui, ó. Aí varia. Todos esses preços que vocês estão vendo aí é do quilo, tá? Tá vendo, ó? O ninho. Aí aqui, ó. Tem sal. Também eu compro sal rosa. Olha quanto custa o quilo, gente. Do sal rosa. Tá vendo? Aí, ó, minha mãe ali pediu já pra ela, Ana Maria, ó. Tá vendo? Ela vai mostrar, ó. Ficou 20 reais o quilo, tá vendo, ó? Tempero pra feijão, 28. Edu Guedes, 29. É esse quilo, né? É. Tá vendo, ó? Olha o pedaço. Tempero mineiro. Chemishui, ó. Ó, mãe, ó. Esse também é bom. Pode levar, que vale a pena. Vinagrete, ó. Ó, gente. E aqui ficam as frutas, tá vendo, ó? O damasco que eu pego, ó. Aí tem uva passa. Chonberry. Uva passa branca, tá vendo? Também preço do quilo, ó. Aí tem coco. Tá vendo, ó? Tem esses ovinhos de amendoim que o Fliton quer também, ele gosta. Tá vendo? Tem esse figo que é delicioso. Minha mãe pega e eu roubo dela. Né, mãe? Você vai levar figo? Vai? Vai. Bananinha desidratada. Essa aqui também é uma delícia, gente. Perça numa delícia, gente. Aí aqui fica as farinhas, tá vendo, ó? Farinha de amendoim, tá vendo? Farinha de quinoa. Pra quem faz reeducação alimentar, assim, né? Você pode consumir sem ser, fazer o de reeducação. Mas pra quem faz, aqui é um paraíso, né? Ó, minha mãe. Biscoitinho, né, mãe? Fala oi de novo. Você falou oi já? Tá toda combinando, ó. Máscara rosa, vestido rosa, toda linda. E aí também, gente, tem quem faz uso de oi. Tem, sabe? Aí aqui tem o chá, aquelas cápsulas pra emagrecimento, pra colágeno. Tá vendo, ó? Tem tudo assim. Pra tudo, tipo ó, óleo, tá vendo, ó? Óleos, cápsula de óleo de coco. Tá vendo? Aqui você encontra tudo assim. Aí você encontra um Arthurzinho ali também, ó. Fazendo bagunça. Tutu! Você tá olhando aí, filho? Oi, precioso! Você vai, vai, larga. Olha isso. Ui, caiu! Ó, óleo de coco, gente. Tudo que é de coco tem aqui também, ó. Tá vendo, ó? Um preço muito, muito bom. Não é público, tá, gente? É porque realmente tudo eu compro aqui sempre. Tem muitos anos que eu compro só nessa loja, que eu gosto bastante dela. Aqui tem esses melzinhos, xaropinhos de tosse, sabe? Se dá pra criança, meu pai adora esses melzinhos. E dá resultado, viu, gente? Aí tem pimenta, você tá vendo? É só pra vocês terem uma noção, né? Porque de repente você não conhece. E aí, né? Fica como referência. Lembrando que eu vou deixar o endereço aqui na tela pra vocês, tá? Ó. Ah, se você quiser também já o temperinho fracionado, tá vendo? E aqui tem essas essências que eu sempre compro aqui também, ó. Estilo koala. Mas é mais barata. E é muito boa, gente. Muito, muito boa. A essência daqui é excelente. Vale super a pena. Tem esses sachezinhos também cheirosinho, ó. E a loja é assim, ó. Tá vendo? Eu vou pegar ali as minhas frutinhas e aí eu depois eu mostro pra vocês o que eu levei, tá bom? Olha, ganhou biscoito. Eita, tá com a boca cheia. Essa maravilhosa aqui deu uns biscoitinhos pra ele, ó. Tô biscoitinho na boca, meu irmão. Mastiga, menino. Pessoal, cheguei da Zona Cerealista e eu vou mostrar pra vocês o que que eu comprei lá. Eu amo ir lá, gente, porque assim, eu faço a minha comprinha, então isso aqui dura um tempinho, né? A gente vai comer, então de tempos em tempos a gente vai lá. E eu acho que vale super a pena, super mesmo. Tudo que vocês estão vendo aqui deu R$200,00, certinho. Ah, é um dinheiro, mas se você for comprar fracionado no mercado, gasta muito, muito, muito mais. Então eu vou mostrar pra vocês no detalhe o que que eu comprei, tá? Comprei esse tantão aqui, ó, de chimichurri. Paguei R$13,86, tá vendo? Tem tempero pra caramba. E aí vocês perguntam, cara, não fica velho? Já dei a dica, gente. Eu pego uma parte dele, coloco lá no meu vidrinho de tempero. E aí a outra parte eu ponho no congelador da geladeira. Não congela e quando vai usar ele tá fresquinho, gente. Parece que acabou de sair da loja, então vale super a pena, tá bom? Aí comprei Edu Guedes, que é um tempero também que eu gosto bastante, ó. Foi R$11,72. Aí comprei Ana Maria. Vocês sempre me perguntam, cara, que tempero é esse? Onde que eu compro? Gente, eu não sei o que tem aqui, mas é um tempero que foi feito pela Ana Maria. São especiarias naturais, né? Todos esses temperos aqui. E aí eu sempre uso ele, gente. Eu adoro. Eu ainda uso muito, muito, muito pouco de sazão. Geralmente eu uso 90% desses temperinhos, né? Na minha comida. E lá que eu encontro ele, ó. E R$11,16, gente. Muito tempero, tá vendo? Um saquinho cheinho. Comprei também sal rosa, ó. Esse valor eu pago num saquinho assim, ó. Lá no açaí. Bem pequenininho, sabe? Desse tamanho aqui, ó. E olha o tanto de sal por R$11,00. Por R$8,85. Valeu a pena, né? Aí comprei também canela. Essa aqui já é com açúcar. R$2,27. Gente, olha que barato. Eu compro um sachezinho no mercadinho lá perto da minha mãe. R$1,00, não vem nada. Olha que legal. Eu me arrependi depois de não ter pego um pouquinho a mais. Mas aí na próxima vez eu pego. Aí peguei também ameixa, sem caroço. R$18,37. As frutas secas, gente. Eu achei que aumentou bem o preço. Né? Não sei se é por conta do dólar e tal. Eu já paguei mais barato que isso. Mas ainda assim eu acho que vale a pena. Principalmente pela saúde, né? Então ameixa assim, ó. Eu uso pra poder tirar a vontade de comer doce. Então às vezes em vez de eu comer um doce, eu como duas ameixas dessa e substituir o doce. Comprei também o figo. Gente, esse figo é maravilhoso. Ele tá bem molinho, ó. Bem gostoso. Eu paguei R$15,67. Tá vendo? R$21,00 o quilo. Achei que valeu super a pena também. Nozes. Peguei esse punhadinho aqui de nozes. Tá vendo? É bastante, ó. R$408,00 foi R$23,66. Aí peguei castanha. Peguei essa aqui que ela tem algumas quebradinhas. Tá vendo? Porque como eu vou fazer meu mix, não tem problema. O preço da inteira, às vezes é o dobro. Só porque tá quebradinha assim. Então, pra mim não tem problema. Esse pacote aqui foi R$30,42. Peguei também uva passa. Já vou falar pra vocês sobre o meu mix. Se eu coloco uva passa, ficou R$8,26. O quilo tava R$14,00. E peguei também desses ovinhos de amendoim que o Cleito adora. E eu confesso que eu também gosto de vez em quando. E aí eu peguei, ó. O quilo tava R$14,00. Eu peguei R$11,17. Então, foram essas aqui as frutas secas que eu peguei. O meu mix, gente, já tem aqui no canal um vídeo que eu mostrei como eu faço. Mas é basicamente isso. Eu misturo nozes, castanha e uva passa. Porque lá já tem mix pronto. Mas tem, se eu não me engano, avelã. Tem uma frutinha lá que eu não gosto. Que eu acho dura. Então, eu faço essa mistura aqui, ó. Põe um pouquinho desse, pouquinho desse, pouquinho desse. Eu vou colocando. Fazendo camadinhas. Misturo tudo. Coloco num saquinho pra conservar. E vou abastecendo o meu vidrinho. Bateu aquela fominha, aquela vontade de comer alguma coisa. Eu vou lá, pego um punhadinho e como. E pra mim vai super bem. Faz super bem pra saúde, né? E comprei lá também, gente, essas essências dessa marca aqui. Que são muito boas pra você usar no banheiro. Pra você limpar a casa, assim, misturar no seu produto de limpeza. Que nem eu uso muito cloro pra limpar a casa, né? Daquele da Uau. Então, aí você joga umas gotinhas dessa de essência. Fica muito bom. Então, fica cheirosa a casa e protegida. Aí, peguei de lavanda, de algas marinhas, de óleo de eucalipto. Opa! Eita, que caiu tudo aqui agora. De óleo de pinho e de erva doce, gente. Peguei essas cinco essências. E cada uma dessas lá custa R$5,50, gente. Vale super a pena porque vai render muito, muito mesmo. E eu adoro. Cada dia que eu limpo a casa, tá um cheirinho diferente. Aí, às vezes, eu lavo o banheiro. Aí, quando eu termino de lavar, eu jogo algumas gotinhas também no tapete. Aí, quando eu abro a porta, assim, fica bem cheiroso. E valeu super a pena essa compra aqui. Que nem eu falei pra vocês. Inclusive, contando com as essências, tá? Então, tudo que vocês estão vendo aqui foi R$200, exato. R$200 e alguns centavinhos. E agora, eu vou colocar nos vidrinhos. E vou mostrar pra vocês como que fica. Pronto, gente. Mix pronto, tá vendo? Coloquei as nozes, a uva passa e a castanha. Aí, eu coloco no vidro. E de tempos em tempos, bateu fominha, eu vou lá, pego um punhadinho e mato a minha fome. Essa mistura do doce com o salgadinho, né? Digamos assim. Eu gosto bastante. Porque tira até aquela vontade de comer doce também, entendeu? Então, assim, gente. Eu super recomendo, super. Faz um pouquinho aí na sua casa pra você fazer o teste. Pra mim, dá super certo, sabe? Mata bem aquela fominha desnecessária na hora que a gente não quer atacar um pedaço de bolo, né? Agora, eu vou pôr tudo aqui nos vidros e mostrar pra vocês como que fica lindo. Mata bem, dá super certo. Mata bem, dá super certo. Mata bem, dá super certo. Um abraço 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 Nossa amiga da Mary Help Veio, limpou tudo Tá tudo limpo, gente Tá só bagunçadinha Assim, aqui dentro de casa Ela veio Dois, três dias Depois que eu mudei E limpou tudo Então tá tudo limpo Agora tá empoeirado, né? Mas ela faxinou tudo por dentro, né? Aqui ó, ó, dos armários, tá aqui, ó, dos armários biológico, tá aqui, ó, bemранe, ó, bem aconchegante, aí, ó, ó, dia, a reforma que eu fiz nesse banheiro, o box tá novinho de vidro, mas amém, né? Nessa vida, o que a gente tem que levar é o que tá dentro e não o que tá fora, né? Então, deixa aí, tá lindo. Aí, aqui saindo... Aqui tem bastante baguncinha ainda. Aqui a gente tinha a sala. Tá vendo? Os lustros estão tudo aqui ainda, ó. Tá vendo? E aí, aqui tem a sala de estar. E onde era a sala de jantar. E aqui é onde era o meu escritóriozinho. Que lembra que tinha dado aquela infiltração, né? Abençoada, que eu não preciso nem falar de onde veio, né? E aí eu tinha um papel de parede que cobria. Mas aí, na verdade, a gente agora tem que tirar esse aqui e colocar o novo. Porque não tem mais infiltração. Mas mofou e nada tirou o mofo desse... Na verdade, não é um papel de parede, né? É um tecido. É que tá tudo sem lâmpada aqui, gente. Eu levei as lâmpadas. Tá vendo? Então ficou assim, ó. Aqui. E a sala, essa visão. Porque a gente também só tá com uma lâmpada fraca. Por isso que tá ruim a iluminação, entendeu? Aí, vindo pra cá, tinha os quartos. Pra cá era o quarto da Karine e do Caio. Que também era recém-reformado, ó. Tá vendo? Ele tinha esse recuo. Muita gente me perguntava por que desse recuo. Por conta desse corredor que dava acesso ao meu quarto. Então foi necessário fazer esse recuo aqui pra poder fazer a porta do meu quarto, tá? Por isso que tinha, assim, essa partinha. Mas que pra gente era tranquila. E muita gente falava pra fazer um closet. Mas não deu tempo. E aqui, o nosso quarto. O guarda-roupa ainda tá aqui também, tá vendo? Novinho, lindinho. Esse aqui eu tô pretendendo vender, gente. Pretendo porque ele tá novinho. E pra gente vai ser legal. Essa graninha. E aqui, meu quarto ali, meu tapete que eu lavei aqui, tá secando. Super grande, gente. Olha. Essa casa, ela tem aproximadamente 57 metros quadrados, tá? Era uma casa grande. Por incrível que pareça, não era uma casa tão pequena. E aqui... Deixa eu baixar aqui pra não aparecer a frente ali. Tínhamos uma sacada. Também tem bastante baguncinha. A banheira do Arthur que eu não levei. Tem um... Sabe aquilo ali, gente? São meias. Que ia perdendo os bares. E a gente ia deixando ali, ó. E aí ficou aqui, ó. Essa sacada. Essa planta aqui que minha mãe vai descer ela. Preciso levar aquilo ali. E é isso, ó. E essa visão daqui... Pra... Olhando, né? Da sacada pra cá. Eu amava essa sacada, gente. A vista que ela tem, olha. É o que eu mais tô sentindo falta ali em casa. É dessa vista. Muitas e muitas e muitas e muitas e muitas e muitas vezes. Assim, incontáveis vezes. E encostei aqui pra falar com Deus. Com este céu maravilhoso. Essas árvores maravilhosas. Muitas vezes eu senti Deus através delas. E é o que eu mais tenho sentido falta da minha casa. Né? Eu ainda falo minha casa, gente. Porque... É costume mesmo, né? Mas graças a Deus, assim... Eu tô... Deixa eu virar pra vocês. Graças a Deus, gente. Eu consegui entender que assim... Agora a minha casa é lá, né? Mas eu sempre vou ter esse vínculo, né? De dizer... Ai, é a minha casa. Pode ser que um dia alguém more aqui. Mas eu ainda vou falar... Ai, é a minha casa. Lá na minha casa. Lá na nossa casa. E a gente sempre fala isso lá em casa. Então, quer dizer... Eu tenho duas casas. E é isso, né? Eu fiz um tour... Bastante bagunçadinho. Mas assim... Aqui no canal... Tem playlist tour. Então, tem tour de quando ela era decorada. Tem tour da sala. Vários tours da cozinha. A evolução da decoração, né? Do coloridão pro mais básico. E é isso. Tá bom? Eu espero que vocês tenham gostado. De ver a casa. De ver como que ela era... Como que era mesmo, né? O formato da casa. E se inscreva no canal. Ativa o sininho. E bora pra mais vídeos. Porque agora é vida nova mesmo, né? É lá. É lá. É o novo de Deus. Um novo momento. Uma nova experiência. Na qual eu estou muito, muito, muito grata a Deus. E feliz por tudo que a gente tá vivendo. Tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.